Fudendo com o Tiago, to fodendo com o Tiago Pode numeter os demônio como eu te quero Pode numorder os demônio como eu te quero Tô fodendo com o Tiago, to fodendo com o Tiago Tô fodendo com o Tiago no baile aqui no inferno Vem, 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 vem Que coisa só você quiser Vem, 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 vem Vem, 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 vem